Olá, Kids Family! Você é daqueles que todos os dias comem self-serve em seu restaurante? E fica na dúvida sobre o que preferir e o que evitar? Hoje eu vou te mostrar algumas armadilhas e como você pode manter uma dieta dentro de algumas preparações que não foi você quem fez. Então fica ligado e vem comigo! Como em restaurantes normalmente a gente não tem muito controle em relação ao modo de preparo dos alimentos o ideal é que você escolha uma opção de restaurante que você confie e você sabe que tem alternativas mais saudáveis, que não são adicionados muito óleo muitas opções de ingredientes gordurosos e principalmente em relação à higienização que é o mais importante. Então eu vou mostrar pra vocês como a gente pode montar o prato e encontrar algumas opções que são a salvação pra quem realmente está fazendo uma reeducação alimentar. Bom, então o cuidado começa logo quando você pega o prato. Normalmente, nesses locais, o prato é muito maior do que os pratos convencionais que a gente tem em casa. Então a tendência é a gente querer preencher ele todo e comer muito mais do que a gente deve. Então a minha dica é você focar nas porções e na quantidade que o seu nutricionista indicou ou que você já está acostumado a consumir. Como? Contando pelas colheres de sopa ou pela colher de servir ou concha. Mas sempre respeitando a quantidade. Uma outra dica é você começar pela salada e legumes. Essa é uma opção que vai te dar bastante saciedade e já vai preencher o prato de uma forma bem interessante. Como eu falei, o ideal é que você tenha confiança no restaurante e saiba bem como eles higienizam as verduras. E sempre tente escolher as melhores opções com menos gordura. Ou seja, alternativas no vapor, cozidas, sem muitos cremes ou molhos. Para as alternativas de molho para salada, evite as alternativas já prontas. Prefira o azeite ou vinagre do que as suas embalagens que já vêm industrializadas. Para as carboidratos, tente as alternativas sempre cozidas ou assadas. Como uma batata doce, o arroz integral, alguma opção de aipim ou inhame. O importante é não ter fritura. E nada daquela desculpa de Ai, mas a batatinha frita caiu ou pulou no meu prato. Isso não existe. Para as proteínas, o ideal são as alternativas grelhadas, ensopadas ou assadas. As opções a milanesa ou com muita gordura aparente, tente evitar. Tente evitar opções como a milanesa, suflê, purê, opções com muito molho. Porque normalmente eles adicionam creme de leite, gorduras e principalmente farinhas E você acaba consumindo mais gordura e carboidrato do que estava proposto no seu plano alimentar. Olha só que prato bonito e reforçado. Todos os grupos alimentares e sem muita dificuldade, né? E se você realmente não conseguir comer sem beber nada, tente preferir as opções com baixo teor de carboidrato. Como suco de limão ou maracujá ou a clássica água que não tem erro. E um agradecimento todo especial ao restaurante Aldeia Mix, que além de ceder o espaço, sempre se preocupa com a higiene dos seus produtos e principalmente qualidade nutricional. Sempre consultando nutricionistas para adequar melhor o cardápio. Agora então que você já sabe quais as melhores opções, não deixe de colocar essas dicas em práticas. E compartilhe para ajudar aquela pessoa que come fora todos os dias. Não esquece de dar aquela curtida e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo.